Vai! Bate! Quer bater? Bate! Bate! Se você quer saber, já me bateu demais! Tem que parar de me bater! Já me bateu demais até aqui! Mas não foi culpa... Não foi culpa minha se bater e bater... Não saca coisa alguma! Eu não falo de hoje. Eu falo em geral. Há anos... Você me faz de festa. Eu faço você de festa! É você! Todos os dias! A cada segundo! Há anos! Você me esfolou vivo! Você me destruiu! Me esmagou! Fez de mim um fantasma! Um fantoche! Humilhou-me! Isso, então, é um personagem? Infeliz! Você vai pagar por tudo, tudo, tudo! Eu... Sou... Godô! Eu considero que esse processo do Último Godô foi um dos mais felizes que eu já realizei aqui na escola. Primeiro, foi uma oportunidade de ter um texto de um autor que eu admirava muito, desde muito tempo, que é o Matei Wisniec. Era um autor que nunca tinha sido montado na escola, que eu tive a oportunidade de trabalhar um texto no passado. E, quando a aluna Maíra abraçou a ideia, eu fiquei muito feliz. Segundo, porque eu acho que durante todo o processo, houve uma condução que fez com que cada parte do espetáculo, cada elemento, cada criador, cenógrafo, figurinista, ator, tivesse um espaço muito concreto de colaboração, de entrosamento, de diálogo. Então, cada um contém em si uma identidade para o espetáculo. Eu cheguei até esse texto, primeiro, quando a gente tem uma matéria que é anterior à prática de montagem, que é uma matéria que a gente faz o projeto dessa montagem. Então, eu já tinha o desejo de trabalhar um texto do Beckett, desse autor, com a linguagem do Clown. Esse era o meu mote principal, o que mais me estimulou para esse projeto. Então, eu trouxe essa semente, essa ideia para o meu orientador, que é o André Pasleme. E a gente conversando sobre isso, ele lembrou desse autor que ele já montou, que é o Matei Wisniec, que é uma espécie de discípulo do Beckett, é um autor romeno, contemporâneo, radicado na França, e que se diz muito influenciado pelo Beckett. Aí eu encomendei todas as edições que eu pude encontrar traduzidas desse autor, do Matei Wisniec. E logo de cara, eu vi, dos 12 títulos que eu consegui encomendar, eu vi escrito O Último Godot. Como eu já estava totalmente inclinada ao universo do Beckett, foi o primeiro texto que eu li, dos que eu encomendei desse autor. E levei, na reunião seguinte, levei para a equipe, que a gente fazia reuniões semanais ou quinzenais, com figurino, cenário e teoria. Ainda não tinha entrado iluminação, produção, essas coisas. Nessa parte de projeto, a gente fica mais assim, criando a concepção. E aí todo mundo se apaixonou pelo texto, então foi uma escolha meio que coletiva mesmo. Eu levei esse texto, é um texto curto, a gente leu rapidinho e todo mundo falou, é isso que você está procurando. Eu o louco, eu, você é o louco, não me chama de louco, eu não sou louco, quem me escreve é que é o louco. Isso lá é jeito de escrever? Onde é que já se viu um personagem que não aparece? Onde? Judas! Eu acho que o texto é muito contundente quanto ao conteúdo, quanto à essência do que ele quer tratar. E muito a partir desse conteúdo, que é visível nessas entrelinhas, nessas densidades, subjetividades das falas, dos personagens, que eu fui criando a minha concepção, e já a partir daquele meu mote inicial. Então, assim, tudo que relativa à concepção, a gente foi criando junto nessas reuniões, a partir do universo becketiano, desse vazio, desse não lugar, que acho que é uma das poucas indicações que tem na primeira rubrica da peça. Uma rua em declive, que diz que o Godot está sentado com os pés na sarjeta. Não tem ao crepúsculo. Diz mais ou menos... Tem uma rubrica inicial e fora depois são rubricas só indicativas de estados dos personagens. Então, eu também fui muito por esse caminho de... A gente foi decupando esses estados do clown a 100%, tentando transformar, descobrir o que tem contido no interior de cada fala, que sentimento que está ali por trás, que estado que está ali, e vamos neles. Então, a gente foi criando essa... Para mim, existe uma partitura musical na peça, mas acho que essa partitura é de ações, essa partitura é de estados. Olha aí, descosturou a sua manga. Eu já tinha visto. Não tem nenhuma indicação na peça, nem quanto à montagem, nem quanto ao cenário, nem quanto à trilha. E eu não sei, a questão de não ter trilha, eu sempre achei que não tinha nada. Eu acho que é uma peça feita de muitos silêncios. Para o diabo, diabo. O quanto eu amei. Para mim, foi um grande presente descobrir, junto com a Maíra, esse Godot. chegou momentos que... Eu até me esquecia que a gente estava fazendo o Godot, que estava fazendo o Becht e o Godot. Porque, ao mesmo tempo que ele fala de Godot, o Matei, e fala de Becht em cena, ele fala de muitas coisas, né? E o próprio texto, às vezes, a gente conversando, começou a descobrir que também Godot é quase uma espécie de ator, né? Então, as frustrações do Godot é muito parecida com as minhas frustrações do dia a dia, né? Do medo de estar em cena, do medo de aparecer, do medo de ser, né? O que você diz? Eu sou Godot! Eu sou Godot! Isso lhe diz alguma coisa? Tá pensando bem? Chegou a sua hora! Pelo menos tem que entender, sentir que chegou a sua hora! Foi muito rico, eu acho, o processo de construção dos personagens com os atores. Eu acho que os atores fazem uma contribuição também muito inteligente, sensível, que cruza um pouco a ideia do clown, dialoga muito sobre os problemas que o próprio teatro enfrenta, sobre a mudança, as transformações do próprio teatro, sobre a presença do texto teatral. Então, é muito pertinente também para dentro da escola de teatro ter essa discussão. Eu acho que o resultado final é bastante criterioso, muito bem acabado e oferece uma ótima experiência dentro do nosso mundo acadêmico. O processo do Último Godot foi um processo que exigiu muito de mim e do Felipe, né? Enquanto relação de atores. Foi um processo em que a gente teve altas investidas em técnicas que têm profunda ligação com o teatro contemporâneo, porém, buscando as relações que o teatro vem construindo ao longo desses séculos de existência. O processo, ele teve... Eu caí de paraquedas no processo, na verdade. Para mim, ele foi um processo um pouco curto, porque eu entrei no meio do processo para substituir um outro ator que já estava no trabalho. Então, eu tive que correr um pouco atrás do trem, que já estava mais à frente, né? Então, foi um processo que a gente teve que... Eu e Felipe, né? Tivemos que nos entender de uma forma muito ágil e muito... muito criativa para que a coisa funcionasse de uma forma tranquila, né? E não tivesse nenhum problema. A Maíra conseguiu conduzir isso de uma forma bem harmônica, né? Apontando pontos interessantes, pontos cruciais no nosso processo de investigação e construção desses personagens, né? Bem que eu achei que já tinha visto sua cara antes! Eu também já tinha visto a sua. Não era você... o sujeito no fundo da plateia? Quer dizer, ontem à noite... Não era você... o segundo... Sim... Era eu... Certo, era eu mesmo. Quando olhei pra você, saquei. E a... você fazia o que ali? Fui eu que escrevi. Eu não tenho o direito de lhe pedir satisfações. Eu não tenho o direito de lhe pedir satisfações. Espera um pouco. Eu sou o único que tem o direito de exigir satisfações. O que você acha que é, hein? Veja Shakespeare. Todos os personagens aparecem, até o fantasma! Tudo que está escrito no papel entra em cena. Tudo! E acho que é mais um embate entre criador e criatura, né? É um embate entre deuses e uma espécie de acerto de contas, né? Onde cada um fala dos seus sofrimentos e das suas... E eles têm uma paixão em comum. E como um afetou o outro e como um se sensibiliza com o ponto de vista do outro. A peça fala também, não fala só de tristeza, né? Só de decadência. Ela fala de como o ser humano pode ser belo e generoso quando ele se coloca no lugar do outro. Quando ele está em contato com o que realmente importa. Por que que você não se senta? Eles jogaram você pra fora? Hein? Eles jogaram você pra fora. Por acaso você viu eles me jogarem pra fora? Na verdade, eles me jogaram pra fora também. Godot vem do Esperando Godot, de Samuel Beckett. Então a história é o encontro do Beckett com o Godot. E o que sai dessas duas relações de dois... De dois mendigos expulsos do teatro, né? Então mendigos, né? Expulsos do teatro. E essa relação que o autor tem, que é esse personagem que eu faço, com a sua criação. Então é o encontro do criador com a criatura. Olha... Aqui, ó. Como eu já disse, eu não tenho absolutamente nenhuma pretensão. Você pode me ajeitar em algum lugar, não importa onde. Abre um parênteses. O que será? Faça alguma coisa. Primeiramente, eu fiquei muito feliz, porque eu me identifico muito com o personagem. E... só que tinha essa dificuldade de entrar nesse mundo da palhaçaria e ao mesmo tempo entrar nesse mundo e sendo verdadeiro. O sentimento está ali presente o tempo todo no Godot. O Godot, ele é muito explosivo. Ele vai em 100% nos sentimentos dele. E... E a dificuldade maior era ir nesse 100% e ao mesmo tempo acreditando em tudo que estava acontecendo. E não de uma maneira tão real. A partir desse lugar, desse não lugar, a partir desse universo bektiano, né? E acreditar de verdade que aquelas coisas estão acontecendo a alguém e não a um personagem apenas. Agora, é riquíssimo também porque acaba sendo uma provocação pela própria manutenção das nossas instalações, pela própria existência da Universidade de Teatro. Então, serve também como uma grande provocação para a instituição para tentar desenvolver melhor ainda as suas possibilidades como espaço de aprendizado e de transformação. E aí, Núcio? O teatro está fechado? Não, 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 não! Não, 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 não! Não pode acabar assim! A peça não vai ser mais encenada. Como é assim? A peça não vai ser mais encenada! Você não viu como eles me jogaram pra fora? Nada mais vai ser encenada! Eu não quero nenhum! Nada. Tem uma garrafa. Ela vem da lixeira também? Isso não importa. O importante é que ela tá aqui e é minha. Aqui vamos beber. É beber? Apenas beber? Beber puro e simplesmente? Não, não, não. É lastimável beber puro e simplesmente. Neste mundo é lastimável apenas beber. Ao teatro! Dentro da trajetória do curso de direção foi onde eu tive mais amadurecimento e encontros mais felizes e acho que eu fui contemplada também com esses encontros de atores e equipe, produção e iluminação e a sonografia, o figurino e a caracterização que já veio vindo junto. A gente pensando o projeto, então acho que isso que eu acho que é o mais bonito do teatro e que embora a gente esteja falando dessa peça que tá, isso que você falou, né? Tá falando da negação, mas nunca se fala, né? Isso tem a ver um pouco com o humor e com a inteligência, né? E com esse afeto, que é um afeto puro, né? Mesmo quando a gente fala da negação, a gente nunca tá falando só da negação, né? Às vezes tá falando da negação pra gente falar da aceitação, a gente tá falando da desesperança pra falar da esperança, né? A gente tá falando da raiva, da agressividade pra falar do amor, né? Eu sou aluna de caracterização e processo em maquiagem, isso significa que pra fazer essa matéria eu teria que me vincular a uma das práticas de montagem que estivesse em andamento no semestre. E eu cheguei até a Maíra, sempre me pontuava a questão de que ela queria algo que não fosse tão evidente, uma linguagem um pouco mais cinematográfica, pensando nesse lado decadente do teatro, então decadente desses personagens e levando em consideração também uma linguagem mais clownesca que ela tava trazendo pro espetáculo. Então, com todas essas informações, eu comecei a pensar na figura do clown, a figura clássica do clown, e comecei a desconstruir e brincar com o efeito de luz e sombra pra trazer pro rosto desses atores não a maquiagem, mas a marca que essa maquiagem tinha no rosto deles. Então, eu fui evidenciando olheiras, eu fui evidenciando o nariz do palhaço sem ter o nariz. E fui trazendo um pouco também desse aspecto sujo que ela tava pedindo enquanto construção estética. E aí, com isso, a gente chegou no resultado que a gente tem hoje, que é um total rosto de palhaço sem as características fundamentais e básicas de um rosto de palhaço, que seria a boca vermelha, o nariz vermelho, um rosto completamente branco. Mas eu fui justamente na palidez pra trazer esse branco. Eu fui ressaltando o nariz com o branco também, mas não um branco da cor, um branco de pele. E foi isso. E é dessa ideia também de ter esses exageros e assim, de ter uma escolha de uma roupa, mas que essa roupa, ela não mostrasse, que mostrasse muitas coisas, mas escondesse outras. E aí, essa ideia dos bolsos surgiu muito também da relação e da necessidade do próprio personagem, de ter que ter esses lugares pra esconder essas coisas, de ter que expor. E aí, por exemplo, o bolso que expõe é um bolso que não esconde nada, né, que é o bolso do paletó, que é um bolso que poderia ser um bolso pra esconder as coisas, mas que ele mostra. A luz era toda feita de sombras, né, com influências expressionistas e tal, porque tem a ver com o projeto. E ela também, ela tenta ser extremamente intimista, e aí ela vai crescendo aos poucos, até a gente revelar, né, revelar não só os personagens, mas a gente revela o espaço e a gente revela o público. E aí, de repente, a gente percebe que o jogo todo, ele não tá acontecendo mais só, não é um jogo ficcional, e ao mesmo tempo não é um jogo real. E aí eu tentei fazer essas experiências, né, de uma luz hora mais fria, hora mais quente, hora com sombra, hora sem sombra. Pensa que foi fácil pra mim todo esse tempo. No fundo, quem sou eu? No fundo, quem sou eu? O que eu acho bastante interessante são essas práticas mesmo. Porque, eu não sei se dá pra comparar com as aulas, mas é um momento que a gente se sente livre pra criar. E a gente fica muito preso ao que Shakespeare fez, o que Becht fez, o que Brecht fez. E a gente acaba se esquecendo que eles fizeram, talvez, na mesma idade que a gente tem agora. E eu questionava muito isso, a faculdade, de reprodução, e não de trabalhar em cima e criação e tudo mais. E aí foi quando eu vi o último espetáculo da Maíra, que foi a Gaivota, e me chamou muita atenção. Porque eu comecei a ver, exatamente, a gente tá aqui na faculdade pra construir. Faz aquilo que você queria fazer. Vai, Gugu! Vai, Gugu! Não! more r hair, gugu! Gugu, gesa falar! Aps, Aps 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 Obrigada.